Salve corredores! Está começando pra você que assiste pela web mais um vlog do Programa Fôlego mais uma oportunidade que a gente tem de passar o mês a limpo, finalizar os trabalhos do mês de outubro e contar pra você as impressões que a gente teve, dos eventos que a gente cobriu, dos produtos que a gente revisou e tudo que você acompanhou nesse canal, semanalmente, com dois episódios toda semana seja um de episódio e um de testamos, toda semana a gente no mínimo duas vezes esteve com o canal movimentando pra você que é seguidor do Programa Fôlego, certo? Vamos começar então com as coberturas de provas que a gente fez em outubro Bom, no dia 11 de outubro eu cobri a Maratona de Budapeste Foi uma viagem incrível, a começar pelo acolhimento que eu tive da organização da prova Eu queria falar isso pra vocês, porque nem sempre a gente consegue expor esses detalhes do que acontece com a gente quando vai cobrir um evento, principalmente um evento fora do país Talvez tenha sido a vez que eu fui mais bem acolhido em todas as maratonas pelo mundo que eu já cobri Budapeste me deu um atendimento incrível, a organização da prova disponibilizou um City Tour me levou pra conhecer todas as maravilhas da cidade de Budapeste tinha um almoço incrível, me ensinaram a fazer strudel eu participei de uma apresentação de dança típica tinha uma estrutura de tenda na maratona só pra imprensa estrangeira eu pude conhecer outros jornalistas de vários países conheci editores da Runners Nova York, Sueca conheci editores de blogs de corrida, de programas de corrida de revistas especializadas do mundo inteiro da Polônia, da França, da Alemanha então foi muito bacana, eu pude trocar experiências fazer bons contatos com esse pessoal contatos que vão se solidificar principalmente agora nessa semana enquanto você tá vendo esse vlog, eu já tô em Nova York pra mostrar pra vocês um pouquinho da maior maratona do mundo que é a Maratona de Nova York e provavelmente vou reencontrar muitas dessas pessoas a Maratona de Budapeste aconteceu com uma temperatura aí começou com 20 graus mais ou menos, mas terminou com 32 graus a largada foi às 11 da manhã a maratona seria no dia 12, que era o domingo mas ela foi trazida pro dia 11, porque o dia 12 tinha eleições então o pessoal adiantou um dia a prova e por conta disso, de ser no sábado, não podia largar cedo não podia largar às 8 da manhã, largaram às 11 da manhã então no meio da prova o calor tava insuportável vi muito hidrante sendo aberto pra tentar acabar aí com o calor do pessoal prejudicou os tempos de quem tava querendo correr mas te digo de coração que é uma prova pra você correr devagar e apreciando as belezas dessa cidade que é uma cidade incrível entrou na minha lista das maratonas mais lindas do mundo certamente uma das mais belas da Europa e eu adorei ter corrido maratona de Budapeste nós fizemos o programa número 1 da semana que agora que vem nós apresentamos o programa número 2 onde tem a linha de chegada e tentei contar o máximo aí de conteúdo histórico e contar pra vocês as minhas impressões sobre esse povo incrível e sobre essa cidade fantástica de lá fomos direto pra Amsterdã e aí o material de Amsterdã você ainda não assistiu se você tá assistindo o vlog hoje quando ele tá sendo lançado a maratona de Amsterdã a gente ainda vai lançar pra vocês no canal a maratona de Amsterdã foi uma surpresa pra mim eu esperava um outro tipo de maratona em termos de estrutura, de prova tudo que a prova tem pra oferecer pros atletas com a expo, com um site super completo muitos expositores uma prova com bastante gente envolvida uma organização da Mizuno muito efetiva e aliás o diretor da Mizuno já confirmou pra mim em entrevista na maratona de Amsterdã que já fechou a parceria pra ser patrocinador da prova até 2020 então será uma prova da Mizuno até 2020 é uma prova muito bacana do ponto de vista de ser rápida de estrutura em que a prova te dá mas eu vim de Budapeste com a cabeça de encontrar belezas arquitetônicas e conhecer a cidade e infelizmente a maratona de Amsterdã não tem essa pegada eu esperava um pouco mais de Amsterdã em termos de atrações e de participação do público o final da prova é muito bacana dentro do Fondel Park a chegada no Estádio Olímpico mais um Estádio Olímpico que a gente coloca na conta aí muito interessante mas em compensação o programa de Amsterdã vai ser recheado de atrações da cidade eu fiquei cinco dias na cidade antes da prova então eu pude conhecer bem a cidade eu já conhecia, já tinha ido duas vezes pra Amsterdã mas pude fazer os programas turísticos pra mostrar pra vocês as atrações dessa cidade incrível certo? então não perca a Maratona de Amsterdã que foi coberta pelo Fôlego na semana que vem no canal do Fôlego certo? bom, a gente não pode deixar de abordar a Maratona de São Paulo ela aconteceu no mesmo dia de Amsterdã e é um excelente caso pra gente fazer um comparativo entre empresas organizadoras e estruturas de maratonas se a gente fizer um comparativo entre Amsterdã e São Paulo Amsterdã é uma prova com uma expo fantástica com um site hiper explicativo pra ser uma base, gente eu vou explicar pra vocês como funciona o site tem um... você baixa o aplicativo o aplicativo te dá todas as informações de como chegar no evento qual o transporte público que você tem que pegar chegando lá, onde você tem que guardar o seu... o volume como funciona a entrega e a retirada de volume como você tem que ir trajado onde você tem que colocar seu chip onde você tem que colocar seu beam number todas as informações que você pode imaginar sobre a sua participação e sobre a prova em si tudo que você pode imaginar eles disponibilizam no site na expo existe um voluntariado incrível pessoas... normalmente pessoas mais velhas que trabalham como voluntários pra ajudar as pessoas a se... a se movimentar dentro da expo pra conhecer realmente tudo que a expo tem pra oferecer e é uma expo enorme a maratona de São Paulo mais uma vez mantendo aí a escrita de entregar pro corredor nada diferente do ano anterior o que é uma característica muito... é... é... própria do organizador dessa prova que é a ESCOM que faz o favor anualmente de tratar a maior corrida do Brasil com o maior descaso possível que é a São Silvestre você não consegue correr a São Silvestre São Silvestre é a maior corrida do Brasil e a gente não consegue correr a São Silvestre e a maratona de São Paulo todo ano é a mesma coisa a gente já sabe o que vai acontecer a organização... a feira não muda o kit é sempre a mesma coisa a organização não muda é... o trajeto é um trajeto complicado é... você divide a pista com automóveis muitas vezes e esse ano a gente teve um agravante é... que foi o agravante da falta d'água tivemos um dia com 36, 37 graus me falaram que até... teve momentos em que a prova tava com 42 graus São Paulo tá vivendo uma crise hídrica tá vivendo dias muito secos e quentes e existe uma parcela de culpa na organização que não previu esse calor que poderia acontecer é só você olhar a meteorologia e sabe se... ali olhando a meteorologia a temperatura que vai estar durante a prova disponibilizar mais água é... fazer uma... um sistema de hidratação nem que seja uma... uma... disponibilizar aqueles chuveiros pro cara passar no meio eu vi muito... ouvi que muita gente pegava água pra se molhar por causa do calor e... e tá aí a parcela de culpa da ISCOM pela falha na hidratação na Maratona de São Paulo não podemos deixar de falar agora... existe também uma parcela de culpa muito grande dos corredores que vão na pipoca a gente já cansou de falar disso eu já escrevi sobre isso no blog é um absurdo como o brasileiro trata esses corredores que são... é... bandidos o corredor que corre na pipoca nos Estados Unidos é chamado de bandido banded aqui no Brasil ele tem esse nome bonitinho, pipoca na verdade o que ele tá fazendo é acabar com a sua prova pra você que se inscreveu, pagou a inscrição, tem direito à hidratação justa que tem direito a um tratamento bacana do staff esse corredor pipoca ele vai... ele interfere no resultado do que você vai receber como prova ele consome a sua água o staff tem que ficar preocupado com ele sem contar os outros gastos que o pipoca gera ao organizador da prova que eu também já coloquei sobre isso no blog ele tem que... o organizador da prova tem que contabilizar se um pipoca às vezes pode cair, ralar, ambulância tem que tá lá pra ele não teve água na maratona de São Paulo por dois fatores a temperatura tava extremamente alta, a organização não se atentou a isso e o segundo, o número extremo de pipocas que participam da prova fiquei sabendo de muita gente que passava, pegava caixas de água da mão do staff e distribuía pros seus amigos, muito pipoca tomando água e é isso que dá a gente acaba com uma maratona de baixa qualidade com um problema técnico gravíssimo que é a falta d'água numa temperatura de 38 graus você pode ter uma desidratação generalizada de muitos corredores o que pode sobrecarregar todo o atendimento médico pode comprometer toda a estrutura da prova então, falta organização mais firme organização mais atenta às demandas que uma prova dessa propõe e outra, falta o corredor brasileiro parar de ser pipoca pipoca é o criminoso da corrida eu falo isso sem o menor medo, eu falo isso no meu blog e tô falando agora no blog pra vocês se você corre na pipoca, você devia sentir vergonha do que você faz bom, mais uma, estive no lançamento da linha 2015 da ASICS foi um lançamento bastante bacana, já ali com alguns modelos da linha 2015 coloquei uma foto no Instagram do Cayano 21 que tá remodelado, tem algumas modificações nós vamos testar e vou mostrar no testamos pra vocês outras linhas, a linha DS Racer e DS Trainer também estão com modificações tem novas cores do Nimbus, novas cores do Cayano novas cores de outros tênis da ASICS pude falar com um dos desenvolvedores de produtos, um dos engenheiros de produtos da ASICS bati um papo bastante interessante com ele sobre a linha 2015 vem muito bacana aguardem, nós vamos fazer, testamos sobre ele ainda sobre a ASICS, tô com esse tênis aqui pra mostrar pra vocês esse aqui é o Nusa Tri número 9 e particularmente esse tênis tem um conteúdo bastante interessante ele é uma parceria da ASICS com o Instituto Oncoguia que é um instituto que ajuda a dar mais recursos pras pessoas que sofrem de câncer ajudam aí a transformar o dia da pessoa que tem câncer num dia melhor é um instituto super bacana 10% da renda desse tênis tá sendo convertida pra esse instituto e ajudando aí também a melhorar a vida de pessoas que estão sofrendo desse mal que é super grave esse tênis foi enviado pela ASICS pra mim eu testei, é um tênis incrível, vou fazer um testamos com ele assim falar que ele é lindíssimo ainda da ASICS, recebi da ASICS essa caixona bacana aqui que é um tênis específico da Maratona de Nova York que eu vou mostrar pra vocês dei um cartão personalizado aqui e veio esse tênis bacana que é o Nimbus 16 lançamento especial Maratona de Nova York aqui dentro você vê que ele tem o New York City é um desenho específico da Maratona de Nova York eu vou estar lá cobrindo a Maratona de Nova York enquanto você está vendo esse vídeo achei muito bacana, super delicado da ASICS mandar esse material pra mim certamente usarei, não sei ainda se eu vou correr a Maratona de Nova York se houver a possibilidade de eu correr, talvez eu corra caso contrário, vai ser a primeira vez que o programa Fôlego se dirige a você sem estar com uma câmera no meio da prova então eu vou fazer uma cobertura jornalística junto com a imprensa mesmo que está cadastrada pro evento Maratona de Nova York vou fazer uma cobertura também dos Marathon Globetrotters que é uma surpresa que eu guardei pra vocês no mês que vem não vou falar ainda sobre isso, vocês vão ver daqui a pouco então obrigado ASICS Brasil, gostei muito do presente e será usado com muito carinho bom, pra finalizar eu tive no lançamento do Ambit 3 do Assunto que é um relógio frequencímetro com GPS muito interessante a gente vai fazer um Testamos aqui eu vou inovar o Testamos e começar a gravar Testamos também de relógios, de óculos de corrida e outros equipamentos que são pertinentes aos corredores e ao mundo da corrida de rua e de montanha no geral provavelmente vai entrar mochila de hidratação pra quem gosta de montanha e outros materiais o Ambit 3 provavelmente a gente vai gravar um Testamos com ele eu fui hoje no lançamento desse produto é um produto incrível que tem um aplicativo específico e conversa com o iPhone então você está correndo com o seu relógio e eventualmente toca o seu telefone você consegue ver quem está te ligando no relógio tem várias coisas muito bacanas mas essa é só uma das funcionalidades tem várias funcionalidades muito interessantes e você vai ficar sabendo tudo sobre o Ambit 3 em breve bom, pra você que acompanha o Testamos nós temos vários produtos pra entrar no Testamos agora nesse mês você acompanhou os dois últimos foi o Adios Boost número 2 o Salconi Vihata depois tem o Mizuno Sayonara número 2 também um tênis muito interessante a gente ainda tem o Pegasus 31 que está sendo testado o Salomon de trilha o Salomon Speed Cross 3 o Trabuco 3 da ASICS também de trilha tem um outro tênis de trilha da Nike muito bacana que é o Wild Trail que eu também estou testando a gente tem o Nusatri número 9 são tênis que vão entrar no Testamos você que eventualmente quer gostaria de ver um tênis no Testamos mas esse tênis não está por aqui mande pelo YouTube comente o vídeo mande um e-mail pra mim e se eu tiver bastante demanda desse calçado eu peço pra empresa mandar pra gente certo pessoal esse foi mais um vlog espero que vocês tenham gostado foi um mês bastante agitado eu consegui viver pouco as emoções aqui no Brasil porque praticamente não parei por aqui mas o que a gente conseguiu absorver eu tento divulgar aqui no vlog pra vocês espero que vocês gostem dessa terceira edição do vlog do programa Fôlego ok? grande abraço pra vocês até a próxima tchau tchau